casou cara ele casou o que que é essa bagunça aí velho a cara tão me estressando tá ligado, tu também, não pagou, não pagou muito serviço hoje? bastante o mano queria dar uma arrumadinha, tá na hora que os tribo já vão arrancar quero arrumar minha mini-moto, oi para quieto, e a minha motorizada arrumou? vou vender tudo, e vai vender tudo e ai clipe, vamos arrumar minha mini-moto? tu já pagou mano, então isso que eu vou ver, eu vim cedinho que eu sei que o bata tá dormindo daí eu quero falar com quem eu... cedinho, 10, 12 tá, mas bata acorda meio-dia, pai, então daí eu quero o que acontece é porque eu queria completar o óleo, que tá sem óleo tá sem óleo, tá vazando, mas tá vazando óleo não tem, te lembra que não é sem tirar o motor para arrumar, tá ligado? ó, daí tem que ir, e aqui ó pra desligar, eu tô tirando o cabo da vela daí tem que soldar o bagulhinho aqui ó tá tirando o cabo da vela e o choque não, o choque, daí é só não botar a mão em nada daí olha ali ó, já atirinho, entendeu? e daí, só isso, se ficar com... tem esse aqui lá? como? tem esse... tem que falar com o Júnior, eu não queria falar com ele não sei, eu vou lá falar com ele então pergunta ó, faz assim, pergunta se tem se ele falar que tem, daí a gente dá um jeito e se a gente soldar esse aqui? chão, sai daí cara para, para viado, vai estragar o bagulho o segredo nem sabe nada tá, deixa... tá, seguinte, valeu falar com o Júnior então o que que é essa placa aqui no bagulho? a entrada é permitida entrada somente de funcionários mas eu entro aqui na hora que eu quiser ó ou, vai ficar olhando só a tua moto agora mano vou arrumar a embreagem cara opa, e aí, só na massa? só na massa o... 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 cadê o bagulho viado? tudo sério quando eu vi ali chica aí cadê a motorizada? cadê a motorizada mano? cadê a motorizada mano? cadê a motorizada viado? responde eu ô, tu tá falando comigo porque ainda não pagou eu vendi cadê a motorizada mano? quem vendeu o que? cadê, tu já viu a motorizada? eu acho que ele vendeu quem vendeu? cadê a motorizada? eu vende fala aí pra mim mano engata aí ligue ela ô viado cadê a motorizada? cadê a motorizada? eu vendi ô, cadê a motorizada? por que? sabe que hoje é dos namorados né? que namorada cadê? verdade mano, ah eu não tenho né? hoje é dia dos namorados não tinha lembrado disso sai, tu não vai fazer nada? não tem namorada né? tão procurando tá namorando mesmo ah, não acredito viado tá namorando meu, parabéns então né? valeu hoje é top hoje é o primeiro dia né? de namoro é, tá namorando quem? uma menina lá do arroio ah, massa mano ô, tomara que ele fique certo vai aceitar namorando com o Juliano não, não, o Juliano me quis né? ah, tá tá aí, o que que eu ia te falar é que o Juliano tava namorando também tá todo mundo namorando todo mundo, só falta tudo né? eu vou comprar um presente de namorado pra vocês uma coca tá paga uma coca tá aí tá ruim né? eu vou lá falar com o Juliano então ô, mas o que 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 eu ia te falar? tá viajando, eu vi se tava viajando tu tá namorando também? tá desnamorando também ou não? ah, tu também namora viado hoje é dia dos namorados todo mundo namora ah, meu Deus, tá quebrado viado vou pagar uma coca pra vocês de dia dos namorados não, é quase de dia dos namorados a coca de dia dos namorados fechou? fechou tá, e olha só, mas cadê a mão motorizada aqui mano, vou te mostrar ah tá véi eu vou mostrar uma loja vendendo tá, não, quero ver aonde aaaaaaaaaaah ai eu botei fé pai Ah, deixei aqui tudo no jeitinho, mas... Tu montou pra vender por nada? Vou vender, cara. Eu vou desmontar por nada. Não, não viaja, pô. Tanquezinho. Pior que tá toque. Tô pensando no tanquezinho. Não, cuidado, ai. Tá, não, belezura. Eu vou comprar um kit. Se a Terra tu me deu as peças dela, eu vou montar a minha. Não, vamos comprar um kit pra montar. Você tá comprando de uma vez, tá? Não, vou comprar, vou comprar. Tá se enrolando aí. Tá, olha só. Vou dar uma coca pra vocês de namorado. Só quem de namorado vai poder tomar coca. Vou lá comprar. Ficou pesado? Fechou. Mas ele tá cansado? Hã? Mas ele tá cansado? Puta merda, diabo. Ô, seu porra. Ai, ai, ai. Caiu com a moto. Sorte que não estragou nada. Ah, não. Ah, mano. Acabou com a moto esse animal. Ah, agora rolou. Tanço. Meu velho. Quebrou tudo a moto. Ah, bem na hora que eu desliguei a câmera. Bem na hora que eu... Não acredito, velho. Não, ele não fez nada. Ah, mano. Não, e ali o pezinho? E o tanque? E o tanque? O tanque? Vai cair para o tanque? Não, não. Não, não. Não, não. Aqui, ó. Ah, mano. Tá um animal mesmo, né? Meu Deus. Quebrou até o stream. Ah, que merda. É de novo. O que não foi? Quebrou. E aí... eu vou pagar uma coca só para quem tem namorado demorou, demorou posso pegar uma barca eletrica? pega ali, pega ali vou com a barca eletrica lá comprar então tá, fechou então isso que eu venho só ficar de moto não, olha ali meu deus se o bado acordar tu tá fudido se o bado acordar ele tá ralado mas o pior não é a moto tem que ver se não estragou a montanha né não, a montanha eu vi que não fez nada é dominado eu pedi as cameras é verdade mano ralou até a bunda galera ralou até a bundinha se machucou tá, como é que tu foi não, não chegou a virar pra trás virou assim ó não mano, tu caiu errado velho ali tu já tinha e caiu embaixo da montanha nossa mano, tá animal viado mais um pouco ela ficava em cima da montanha queria falar com o Juliano, ele tá aí que esse brinquinho aí lá é ele né pai deixa eu ver a tua mão aí tem namorado né casado né ah casado muito bem casado muito bem casado tudo deu certo mano que hoje eu vou pagar uma coca só pra quem namora olha só traz a coca pra nós aí sim vou lá o Juliano, cadê o Juliano mano eu queria falar com ele é isso que eu digo e ele namora com o cara é com o cara ele só com o outro cara ele não para de agradar os caras mas eu, é tudo diferente, coisa arada é só pra cara por que ele faz isso mano não, eu tô muito... eu acho que ele é alguma coisa errada vai ficar bem melhor oi ai Juliano oi 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 então tu tava onde? ah tu tava dando trala pros carinha né tava atendendo né ele atende até depois da loja e lá ele olha só o... tu namora ou é solteiro? hoje é diz o namorado ah tamo enrolado deixa eu ver ai não tem aliança tamo enrolado não tem mas tu namora ou não? tamo enrolado porque é o seguinte vou pagar uma coca hoje só pra quem namora ah eu namoro então fechou assumiu ela tá me empresta tu empresta o patinete pra quem vai comprar pega ali o que tu ia te falar? olha só não deixo o bada ativo e tá tá devendo ai ele já me mijou esses dias né mas tu quer o gênio então ai do resumo? é não eu não sou nada escuta tu não tem a câmera ali pra não ver o tombo do... isso vamos falar com o bada ele caiu mano caiu e se quebrou todo só que eu tava querendo comprar uma desligada mas eu filmei bem na hora que ele caiu tá eu vou pegar e vou lá comprar uma coca pra vocês então já volta ai deixa eu ir nem vamos pegar o patinete vamos lá comprar essa coca vamos lá vem اطio corre adora ao cara ó ia vai ai demais patinante falar para vocês vou comprar coca aqui nesse cara aqui, mano vou aproveitar e comprar um pastel para mim tô com uma fome veja, viado tô com uma fome, 28, 30 por hora trinta e dois, trinta e três, trinta e quatro mano, nossa anda bastante deu trinta e quatro top speed, vou ali pegar uma coca mano, é nada, peguei aqui galera, coca-cola peguei um pastel para mim também patinetizão é da hora né mano, você tá maluco, preciso comprar um para mim mano pena que eu não filmei a merda que deu na oficina, só tá dando confusão ali no bada queria pegar na filmagem lá com o bada mano, se eu conseguir pegar na filmagem com o bada, eu boto no vídeo se eu conseguir pegar na filmagem com o bada, eu boto no vídeo eu peguei a coca, coca dos casados, claro pô, bora aí que vamos estourar a coca para que? ah mano, eu não vou fazer serviço velho, vou ficar trabalhando ah, tá não, beleza mano, o que que tu quer? ah, aqui é só a ajuda tua não, tira da minha um pouco, dez fila é tá não, eu vou lá, não posso buscar tá mas vamos tomar a coca primeiro viado não, peguei a coca aqui para nós, agora tu vai mandar eu trabalhar viado deixa eu estourar oh, legal é deixa eu estourar, deixa eu estourar deixa eu estourar eu sou estourador é, caiu, caiu, né? ei, ei como é que faz para estourar? dá-lhe, tudo de longe chacoalha um pouquinho ah, aqui chacoalha, mano é para dar mais forte pô, olha que eu confio pra mim como é que eles fazem? bate aqui? não sei mano, tu não sabe? tu não sabe, velho só dar agora? não, 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 não como é que é? ah, vem sim, não vai a tela dá, ó, agora vai dar espera aqui vai ah, mas não vai conseguir viado tem muito tempo isso aí vai vamos Cleiton eu não sei, cara ah, mano, vocês são fracos de maneiro já foi, já saiu o gás ô, tu namora? é a coca dos namorados é só tu que namora? todo mundo já namora? aí sim, mano só eu que não namora, né mano? casada eu bato um pouquinho de casa tá, vamos dar essa coxinha também, né? não, mano é que eu dou também café, vinha é, tu vai tomar uma coxinha passa todo dia com coisa boa, né? eu bato um pouquinho de casa é só a coca dos caminhos ô, ô gente, seu folgado tu não é cada um doido é, não, namora é com homem não conta mas ia namorar mas ia namorar é, não mora hum cadê o cara que bateu a moto? não, não, tá bom, tá bom tá bom cara que bateu a moto é doente da cabeça será que o bairro pega ou não vai fazer? pega pega o acidente o acidente ele vai avarou, né? humm certeza, né? uh horário de trabalho assim, né? de moto uma roda ainda é, é nem sabe ainda meu Deus se soubesse ainda não nem chama nem chama senão nós vamos detonar só um chupinho mas essa aqui é só pra quem namora é tu não pode tomar então não, eu vou tomar só um golinho é pra tomar um café, filho tá arrumando minha moto ali? tá arrumando minha moto ali? até as 5 da tarde não, 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 hoje ainda mano talvez eu tenha uma viagem surpresa que eu vou fazer aí ah tu e quem? ela tá surpresa, né? não 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 tem ela quem vai vir só um monte de gente ah, tá é uma viagem surpresa ô, mano eu não gravei porque eu tava botando a compra no computador tá, mas o pai é os D, né? vai fala aí, fala aí no vídeo aí ah, que pai é os D caísse peguei, empinei aqui, fiz zerinho tá, pega a coca ali falei a traseira ah, fala aí zerinho olha aqui aí, o pai come mas por que que não me chamasse, né? é, a sorte não estragou muito, né? pai é os D, né? tá, pega a coca ali dos namorados ali seu peidão mano, muito fraca caiu feio eu tenho que falar, eu pego a gasolina lá pra ti pega mas... dá o dinheiro, né, mano? que dinheiro? tu que deve pra nós, tem que dar dinheiro como é que eu vou pagar a gasolina? do teu ah, mas eu não tenho, se eu tivesse comprou a coca? comprei vai casado, pode ficar à vontade ah, imagina olha lá, ó que que é isso aí? pode comprar gasolina dezão? tá, eu vou de patinante tá coisinha não, relaxa fica tranquilo, pai sem andar com bagulho vai estragar o patinante que vou? dá dezão de gasolina? dez de gasolina tá, não, fechou vou pegar ali no posto ali tá, já volta aí ah, mano, botaram eu trabalhar, viado tu é louco vou lá pegar a gasolina pra esses vagabundo aí galera, peguei, velho nossa, quase deu acidente mano, peguei só cinco, viado peguei só cinco pila, tô nem aí quase já deu outro acidente ali, ó peguei só cinco, pai tô nem aí assim que eu vou pegar pra mim pra ganhar a coca sozinho deixa arder, pô dei, dererê, virei vó, vó vó vó, vó 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 tá certo mas parece que em Minas gasolina aqui não, tá certo mano botei dez, dez real tu não pediu dez real foi cadê a notinha? não, pô, pegar a notinha pra dez quilos vai soldar aqui o bagulho não, não, não não, não ah tá, top ah mano, tô nem aí ô, PG, seu porro olha aqui o que o barulho me mandou hã? ó não pega lá muito acidente, ó caiu uma trouxa na minha ó, olha aqui o vídeo deu caindo não dá de ver, mano, ó olha aqui, olha aqui o vídeo deu caindo numa roda não dá de ver, velho deu, deu de ver sim ah, mas daí não pega só apareceu vindo, ó mas dá pra ver, velho ele caiu de nem uma trouxa não dá pra ver não, aí foi não, vai ver sim vai, apareceu lá meu, meu do céu, viado ô, tu é louco, mano ô, editor mete as imagens aí mete as imagens aí pra galera ver vou postar até no Instagram ô, mano, temos uma maneta, né, viado vou te mandar, vou te mandar sim, maneta o que, rapaz isso daí é muita adrenalina deixa eu ver se aí não dá de ver, ó meu deus de céu caiu, mano é transo demais vou postar agora galera, deixa o like aí se inscreve no canal vai sair muito vídeo mano, foi bem aqui, ó foi aquela câmera lá e a outra que filmou ó, tá um animal, né tá um animal demais e o Bada falou olha a pesada fazendo cagada beleza, galera deixa o like se inscreve no canal iuhuuu é nó, valeu tchau